Música Fala galera, beleza? O que você fala é o meu Gabriel Blazer Fazendo um pequeno, digamos um podcast Tipo um podcast Para poder tratar assuntos referentes ao canal E o primeiro assunto dele que eu vou passar É de fato a série que há muito tempo Eu queria postar no canal Que se chama LiveZF O que se refere a esta série? Se refere a games Antigos Porém que marcaram o tempo E se tornaram um clássico Até os dias de hoje Como por exemplo Eu decidi, analisei Eu busquei um vídeo Que um game Realmente venha Estar de acordo com O que eu posto no canal Que é do gênero Survival Warp Porém isso não implica muito Se eu realmente decidir que o game vale a pena Mesmo que venha fugir do gênero Eu postarei no canal Mas eu posto Games que tem a ver com O gênero Survival Warp O gênero Survival Warp São games que eu realmente posto muito Eu tenho um canal também só de FPS Depois eu vou botar o link aí também na descrição Para quem quiser conhecer se chama Hokkaida Gamer Brasil E é mais voltado também para jogos de FPS Mas voltando ao assunto aqui Então eu estou fazendo esse vídeo Para poder dar umas explicações E voltando realmente a A falar sobre a série Que se chama Leves e Epos Eu começarei aí com Constantin O jogo Praticamente o filme eu já gosto bastante Então o game também Eu dei uma sacada no game E eu achei bastante interessante Um game antigo Porém divertido E muito bem feito aí Eu espero que vocês venham gostar Em relação ao Dead Rising 3 Se vocês realmente quiserem que eu posto Ali no meu canal Eu faço um detonado Peço que vocês venham interagindo Dando feedback ai nos comentários Valeu Então é somente isso Por enquanto galera E também postarei alguns vídeos relacionados A H1Z1 Já tem algumas coisas gravadas Estarei postando ai também no canal Espero que vocês venham gostar Sempre contando aqui feedbacks Seja positivo ou negativo Pra que eu possa melhorar E possa realmente atender a vocês ai Tanto vocês quanto a mim mesmo Também aqui no canal né Porque eu faço portuguesão Faço porque é um hobby Gosto de games Então realmente Fico muito satisfeito Quando eu posto no game E começo a fazer alguma análise Ou algo do tipo E vocês gostam Beleza? Então beijos daquele forte abraço E fica ligado ai nos Leves e Epos Pois gostaria o game ai Construti Valeu Um vídeo bom E nos vemos em breve Em uma gameplay Em uma análise Ou algo do tipo Valeu Fui